E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a nossa série de Crash Bandicoot, pois bem galera, hoje nós vamos enfrentar aqui um boss, olha só, quem assistiu o último episódio sabe aí que nós só fizemos duas fases, pois foram duas fases bem difíceis, e hoje nós vamos começar enfrentando um boss, enfim, eu já tô começando aqui direto pra não enrolar, pra gente ter bastante fase, a não ser que eu demore 50 minutos numa fase só, e tem alguém me ligando no celular, deixa eu ligar, porque, né, eu não vou atender agora. Enfim galera, lembrando que se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever para receber novos vídeos, eu vou colocar no celular, e vou colocar de ponta cabeça, que aí ninguém me atrapalha. Então se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever e também de me seguir nas redes sociais, que é bem importante, meu Deus, o que ele faz? Ok, deixa eu pegar o timing dele, eu acho que ele só fica isso, só faz isso, né? Não, ah, que interessante, dá pra gente se proteger aqui, é bom saber, porque se a gente ficar aqui, eu acho que ele não tem como pegar a gente, mesmo que ele pule ali, né? Ah, então meio que a gente tem um ponto que a gente fica de buenas, tá ligado? Ah, qual que é o timing disso aqui? Como que eu vou pegar o timing disso? Eu vou esperar um pouquinho mais, ó, vai pular, pulou, aí, eu pulo aqui, vamos ver se assim pega. Se eu for uma fase mais de paciência do que estratégia, boa, eu acho que agora ele deve mudar o jeito de pular, eu espero que ali ele não bata em mim. Ah, então tranquilo, então é uma fase muito fácil, porque a gente só tem que pegar o timing dele, então basicamente a gente só vai ficar esperando aqui ele ratear, então é nóis. Aí a gente fica aqui no curtinho, ah, se for isso tá tranquilo, ok, então eu acho que eu tenho que pular quando ele estiver nessa parte de baixo. Ó, acho que aqui eu já posso pular, que eu acho que aqui talvez dê tempo, é, não vai dar tempo. Hum, ok, eu tenho que ser um pouquinho mais rápido, tá. Vamos, tá, talvez seja do outro lado que eu tenho que ir. Talvez seja do outro lado, não, não, acho que agora você pode dar tempo. Vou aqui, ok, ok. Ah, tem que ser mais rápido. Ah, pegou, pegou, nossa, God, God, falta mais um galera, vamos ver qual que ele vai fazer agora, só espero que ele não pule ali onde eu estou. Ok, ele não pula no meio, ah, ele não pula no meio. Ok, galera, se for ver, é muito bom que tenha isso aqui aqui, porque fica de boas, a gente fica sossegado. A gente não morre, então, porque eu morrer, vocês sabem que eu morrer não faz bem pra saúde. Ah, na verdade eu posso ficar aqui. Tranquilão. Que é nóis, tá ligado? Nossa, ainda bem que a gente tenha esse pontinho aqui, porque se não tivesse, galera, ia ficar muito mais difícil, eu acho. Eu acho que ia ficar muito mais difícil a fase, se ele tiver que ficar pulando que nem louco aqui. Ah, droga. A gente tem que pular na hora que ele estiver ali em cima, tá. Eu acho que a gente tem que ir na hora que ele estiver ali. Eu acho que tem que ser isso. Ok. Acho que agora vai, acho que agora vai. Pelo timing que eu peguei, não. Quando ele estiver lá mesmo, ok, ok, acho que agora vai. Eu tô acelerando essa parte, galera, porque isso aqui é bem chato, só tô esperando ele. Ah, demorei, não vai dar. Porque eu tô esperando pra ver qual que é o timing, tá. Eu tô ficando aqui só mais pra ter certeza. Eu vou esperar, ó, foi. Eu já tinha que ter pulado antes, acho que eu tinha que ter pulado na diagonal. Caramba, caras. Acho que eu vou mudar o timing, eu vou pular nele aqui, ó. Aqui, aqui eu fui devagar. Tudo bem, tudo bem. Ok. Ah, não, eu não fiz isso. Ah, que ruim, vó. Ah, você tá trolando já, velho. Eu não fiz isso. Ah, tem que fazer tudo de novo, cara. Nossa, que maldade isso aí. Isso aqui se chama maldade. Nossa, eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu tenho que pegar o timing disso aqui tudo de novo. Isso aqui tá mais chato, que legal. Beleza, peguei o primeiro rapidão, não demorou, então tá tranquilo. É que eu tenho que morrer num negócio que é quase impossível de morrer. Só pra falar que o jogo tá difícil, né. Explode, explode. Sacanagem, velho. Sacanagem aqui a gente não gosta. Putz, velho, eu consegui morrer num negócio tão fácil. Agora já tá ficando difícil essa fase, porque é questão de tempo. Não questão de dificuldade. Eu já não lembro onde eu tenho que pular. Eu acho que eu tenho que pular quando ele estiver lá embaixo. Acho que era isso que eu tinha que fazer, né. Na hora que ele estiver lá embaixo dá pra mim pular. Tá, espera. Pulou. Pulou. Ok. Tipo, o bicho ainda me matou. Eu que me matei, tá ligado? Bom, é isso mesmo. Agora o timing disso aqui. Vamos ver onde a gente tem que pular. Vou pular pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, tá. Eu acho que na hora que ele sair daqui eu já posso pular. Eu acho que é isso, galera. Por favor, não se mata, Crash. Não se mata, Crash. Eu acho que é isso o timing. Na hora que ele tiver... É isso, história, 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 história. Boa, boa, galera. Nossa, eu finalmente saí disso aqui. Que treco chato, velho. Porque não tem emoção. É só mais tempo. Você tem que ter muita paciência. Boa, galera. Eu consegui me matar num negócio desse. É mais paciência do que qualquer outra coisa. Não disse que ele não volta na emoção. É mais paciência do que habilidade, tá ligado? E eu consegui morrer por um negócio que tem que ter paciência. Ai, ai, caras. Ainda bem que eu acelerei. Eu acelerei bastante isso aqui. Porque isso aqui é bem chato. Não que seja ruim, mas... É só ficar esperando. Ainda bem. Ainda bem. Porque se eu tivesse que ficar pulando lá, ia ser mais difícil. Mas enfim, toma essa, seu boss otário. Então vamos aqui, The Lost City. A Cidade Perdida. Será que é Machu Picchu? Pode ser. Enfim, vamos para a próxima fase. Ainda temos aqui, mas estamos com uns 5 minutos de gameplay, mais ou menos. 6 minutos, não sei. Não sei, mais ou menos. Porque quando eu começo a gravar, ainda demora um tempinho ainda pra eu começar a gravar mesmo. Tipo, eu dou o hack, o play pra gravar. E até começar... Ué, como que eu faço aqui? Pera. Acho que tem que ficar por aqui. Ué. Como que eu faço aqui? Isso aqui é maldade. Não tem algum tempo, eu não posso pegar a vida. Tudo bem, galera. Ó, os mapas começaram a dar uma mudada, hein. Ok. Tá pra lá em cima, não. Bom, mas eu sou trouxa. Nossa, obrigado, Jô, pelas vidas. Vamos tentar farmar um pouco de vida. Porque a gente tá ficando com muita pouca vida, tá ligado? Espero que essa fase não seja muito difícil. Tem que tomar bastante cuidado com esse negócio do timing, galera. Tem que tomar bastante cuidado. Ok. Ó, aquela plataforma ali, pelo jeito, cai. Então, vamos rápido. Ai, morcego! Oh, oh! Meu controle deu uma bugada e começou a andar sozinho. Ah, então quando tem os morceguinhos ali, tem que tomar cuidado. Porque eles vêm e eles podem matar a gente, tá? Então, eu já entendi. Opa, negócio de fazer bônus. Passa o morceguinho. Será que a gente pode matar isso? Ah, pode, pode. Ok. Então, se a gente matar, eu acho que resolve os problemas. Tá. Ok. Pegamos aqui mais umas coisinhas. Ah, não resolve não. Só eles continuam vindo. Ok, pegou o checkpoint. Tranquilo. Será que aquela plataforma ali cai? Não. Tem uma vida ali. Beleza. Pegamos, pegamos. O bônus, eu nunca fiz esse bônus ainda, né, galera? Vai rápido. Vai rápido. Ai, ai, morcego, morcego. Nossa, ainda bem que aquele não passa. Um, calma. Porque eu não tô atento a perder muitas vidas, não. Porque a gente vai morrer de vez em quando, né? Eu já morri uma sem muito esforço, né? Então, não sei como é, né? Ok. Essa fase tá com cara de ser grande, velho. Não sei por quê. Pô, é só uma frutinha, velho. Boa. Nossa. Consegui pegar uma vida. Boa, boa, boa. Não sei como... Nossa. Ainda bem que eu não fui reto, porque eu podia ter morrido. Deixa eu passar os morceguinhos. Ok. Nossa. Tamo bem, tamo bem. Tamo vivo. Isso que importa. Volto mais um pouco pra fazer bônus. Ah. Mano, eu sou muito burro. Por que eu fui? Por que eu fui mesmo? Onde? Ah, perdi a máscara. Nossa. Por que eu fui, velho? Eu calculei... Não tenho justificativa. Deu ter ido... Por que? O negócio... Empurrou pra trás. Tá. Ah, acho que tem que... Não morre o bicho. Não morre o bicho. Agora ele é mortal. Já sei. Eu tenho que pular em cima dele. Ah, eu matei o bicho. Perdi a vida. Tudo bem. Pelo menos a gente pegou o bônus. Já entendi que o bicho é imortal. É imortal. Imortal? A gente tem que pular em cima dele. Ok. Quer alguma coisa por aqui? Não. Que droga, velho. Perdi duas vidas assim, ó. Toma. Perdi duas vidas aí, porque você é uma trouxa. Preciso largar a mão de ser trouxa. Ok. Vou pular aqui pra agarrar a caixinha. Pelo menos que a gente deixou umas vidas lá no começo da fase, né? Ah, droga. Pulo aqui. Ok. Vou atacar. Tem esse foguinho que mata. Ah, eu acho que isso aqui que... Que deve ativar a vida lá no começo. Ah, dane-se. Eu não vou botar tudo isso aqui pra pegar. Eu não tô afim de morrer, não, galera. Eu tô nem aí, velho. Eu não vou arriscar, não. Sem maldade. Eu não vou arriscar, não. Pera, eu vou cair. Peguei o timing errado. Pera aí. Foi. Tem que ser um pouquinho antes. Não, foi demais. Tô vivo. Tô vivo. Tudo bem. Tô vivo. Tá, tem que esperar um pouquinho mais. Caramba, velho. O timing daquilo ali é tenso. É complicado, Edson. É bem complicadinho esse timing aqui. Um. Caiu na de baixo. Vai, timing. Nossa, eu fiquei pra fora da plataforma, tá ligado? Um pouquinho. Espera um pouquinho e foi. Espera um pouquinho e vai. 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 Ih, ixi. Eu perdi. Ah, eu perdi uma... Ah, tá de sacanagem. Eu vi que tem as coisas escondidas pra cá, hein, jogo. Ah, certeza que tinha que ter ativado o negócio ali. Certeza que tinha que ter ativado. Que picareta, velho. Picaretar isso aí. O bicho não tomava dano. Não esqueci que tem que pular em cima dele. Dane-se. Eu não vou voltar lá. Dane-se. Dane-se. Tem que pular em cima, velho. Picaretar isso aqui. Olha que jogo sacana, caras. Esse jogo é picareta, velho. O que ele vai fazer? Vai ficar aí parado? Esse jogo é picareta. É só isso que eu posso falar. Ele não fez nada. Ele só esperou eu ir pra pegar e me trollar. Esse jogo é muito sacana. Como? Ah, velho. Olha aí. Eu tava com umas partes de vida já. Eu já tava com umas partes de vida, jogo. Ó, jogo. Não vai ser ridículo. Que troll, cara. Meu Deus. Eu erro os pulos, tá ligado? Ah, se ele vir pulando, Não dá pra matar ele. Ok. Ah, mano. Eu perdi três vidas seguidas, velho. Sem fazer nada, velho. Sem nenhum esforço. Tá de sacanagem já. Ok. Tem o time daquilo ali. Deixa eu prestar atenção. Dá pra ir. Pula. Nossa. Quase que não dá tempo. Quase que não dá tempo. Ok. Temos checkpoint. Sai. Ok. Sobe dois. Já dá pra ir. Não dava, não. É, beleza. Sobe os dois. Mano, olha o time de ser tudo aleatório, cara. Vai tomar nos óculos. Eu perdi duas vidas aleatórias. Vem lá. Vai tomar. Paciência. Respira. Respira bem. Respira fundo. Isso aqui tá trecheira. Olha. Olha isso aqui. Que jogo pilantrinha. Não vou ir. Calma. Deixa eu puxar os dois juntos. Foi. Aê. Nossa. Que jogo pilantra, velho. Você viu? Ah, na moral. Esse jogo é muito troll, velho. Tá. Tem que pular em cima do bicho. Não morre. Boa. Beleza. Estamos bem. Estamos bem. Caramba. Tava com 17 vidas, velho. Tudo bem. Tudo bem. Passar o vampirão aqui. O morcegão. Ok. Passa mais. Ok. Consegui me matar. Consegui eu morrer ali pro bichinho. Ih, checkpoint. Me dá vida, checkpoint. Checkpoint não. Quase bônus. Me deu bastante vidas. Que, velho. Nossa, velho. Foi tenso o bagulho aqui. 33 caixas. Vai ser tenso aqui. Pra mim vai ser tenso. Ui. Caramba. Isso aqui vai ser tenso. Eu sabia que isso aqui... Nossa, isso aqui vai ser muito difícil. Isso aqui vai ser muito difícil. Isso aqui vai ser muito difícil. Pra mim vai ser muito difícil. Mas senão eu tô até vendo já isso aqui. Já tô até vendo essa porcaria de se fazer bônus. Qualquer coisa eu passo reto. E nem pego duas cartas. Só pega as vidas mesmo. São as mais importantes. Tá bacana? Uma, duas, três, quatro. Ih. Ah, mano. Dane-se. Dane-se. Eu só vou pegar as vidas. Eu não vou ficar perguntei nisso aqui não. Velho, sério. Sério. Isso aqui é muito difícil, velho. Eu não consigo fazer isso. Nossa, velho. Tá de sacanagem já? Aqui dá pra pegar ainda. Ah, isso aqui eu passo reto. Só quero as vidas, velho. Sem brincadeira nenhuma, velho. Vabo, velho. Você tá louco. Olha que tá difícil, cara. Ô, essa fase tá difícil, velho. Caramba, velho. Cada dia que passa, mais difícil fica esse jogo. Ok. Ok. Mais uma vidinha. Obrigado, jogo, pela sua bondade. Ó, 16, hein? Tô me recuperando. Eu ainda não aprendi que ele... Não pode bater nele, velho. Eu ainda não aprendi, velho. É sério isso? Eu ainda não aprendi que não pode bater no bicho? Caramba, velho. Obrigado. Beleza, é um só. O problema é quando é mais de um. Ah, certeza que esses negócios aqui iam ativar se a gente tivesse ativado outro negócio lá atrás, sabe? Vocês lembram? Ah, tem outro bagulho aqui em cima. Pera. Vamos ver? Ah, é só caixa. Nossa. Nossa. Uma de 82 dessas caixinhas aí. Acho que é isso que ele quer dizer, né? Ou não? Ah, não. 31, tá? Falei, caramba. Porque, caramba, uma só. Não peguei uma só caixa. Eu sei que era só dessa caixinha dourada. Mas não. Enfim. Não erro pulo. Passamos. Nossa, perdemos muitas caixas. Ficou ser sincero. Perdemos caixa por caramba, velho. Nossa. Mas passamos. Passamos um boss. Passamos essa fase. Foi dificil. Não foi toque aquela outra, mas foi complicado. Coitado, Crash. Acho que ele vai morrer. 40, 50 caixas. 51 caixas, velho. Boa ideia. 51 caixas pra trás. Mas passamos dessa fase aqui. Tudo bem. A gente não ficou negativo. Acho que a gente ficou com mais vidas do que a gente começou o vídeo. Eu espero que... Por exemplo, se a gente começa o vídeo com 10 vidas, a gente termina pelo menos o vídeo com 11 vidas. Então, eu acho isso bom. Pelo menos a gente ganhou uma vida a mais durante o vídeo. Tá, galera? Mas, enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pois é, a gente fez duas fases hoje. Hoje tá ficando difícil. No começo do vídeo eu falei que podia fazer mais de duas fases, mas meio que tá acabando que a gente só tá fazendo duas. Porque é o tempo que dá, né? Mas, enfim. Muito obrigado a vocês que assistiram e até o próximo vídeo. Tchau.